Deixa eu te falar uma coisa A presença dele está aqui Não, mas isso todo mundo já sabe Mas tem lugar que ele está à porta e está na feira Sabe por quê? Porque é deixando lá de fora Mas ele está na graça Toca em mim Santo Espírito As minhas lágrimas Vem me enxergar Toca em mim Santo Espírito Tua presença Me faz transportar Sou a Tua presença Sou a Tua presença Deus Sou a Tua presença Tua presença Que faz Me faz descansar Tua presença Tua presença Tua presença Deus 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 Tua presença 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 Mas me faz, mas me faz, mas me faz Seu caro é desastre, não é desistoso, não é desistoso Mas me faz, mas me faz, mas me faz Seu convivio derrubo derrubo da nossa vida É o meu passado, só me faz Seu jovel sinto que era para ação Como eu falo é desmazaro, vamos para ação Como eu falo é desastre, não é desastre, não é desastre Mas me faz, mas me faz, mas me faz ate Ou seja, quem faz, mas me faz Eu falo é desastre, não é desastre A CIDADE NO BRASIL 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 Guingo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL